Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vocês! Vida! Desculpa, minha sua matia Meu sonho de viver a vida Desculpa, meu mar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade morando em meu peito Vida! Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida! Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor Obrigado, boy!